Fala galerinha, beleza? Vem aí a segunda edição da Copa Canal Categorias de Base. Após o grande sucesso da primeira edição, o Canal Categorias de Base e a BKL Educacional estão organizando mais uma competição e dessa vez com todas as categorias sub-11, 13, 15, 17 e 20. Corra para fazer a tua inscrição, as vagas são limitadas. Categorias de Base Eu preciso muito que você me ajude curtindo o vídeo, dando like, engajando. E no último vídeo eu mandei salve para a rapazada todinha que falou comigo, então pode pedir um salve aqui, manda um abraço, fala de que região que você é e faz uma pergunta que eu vou te responder também. Não pula, presta atenção. Toda vez que você curte, você me ajuda. Quem faz trabalho de conteúdo no YouTube sabe o quanto é difícil para a gente conseguir fazer o canal crescer. E uma das formas que ajuda, que facilita crescer, da mesma forma que eu facilito você traz a informação, você me facilita curtindo. Quando você curte, você me ajuda a fazer o canal crescer, porque o YouTube manda para mais pessoas. Então, mete de dar um like aí e dá essa força para mim. Me ajuda porque é difícil, cara. Pelo amor, cara. Estamos quase chegando em 25 mil, está difícil. Vamos lá. Vamos falar de empresário rapidinho aqui de futebol. Como encontrar um empresário. Eu vou falar para vocês quatro tipos de empresário de futebol que tem por aí, para você entender como você, quando chegar até você, quando você se aproximar de um empresário ou vice-versa, para você já identificar qual que você deve aceitar e qual que você deve correr. Porque a gente sabe que tem muito golpe no meio do futebol, né? Pessoal, também, Copacanal, categoria de base em Minas, vai acontecer segunda-feira. Agora eu estou viajando para Minas Gerais com o professor Silas e vou revelar qual vai ser a cidade. Vamos fazer imagens da cidade. Vamos lá conhecer os campos para que no mês de outubro a Copa seja realizada. Então, você que é da região de Minas Gerais, já se prepara porque tem Copacanal. Vamos lá. Primeiro tipo de empresário. Esse daqui é o que você tem que tomar mais cuidado, cara. Mais cuidado, porque a galera fica empolgada, procurando. Uma coisa que é tipo isca para empresário picareta ou para golpista, é quando o garoto vai lá na internet e coloca no Facebook. Sou, bota uma foto dele, sou lateral esquerdo, tal ano, tal idade, tal altura e pá pá pá. E deixa lá. Daqui a pouco aparece um golpista para poder te, ó, passar a mão em você. Então, o primeiro tipo de empresário é o empresário golpista, né? Eu vou falar de quatro. É aquele que te pega vulnerável na internet, querendo o sonho, e fala para você que vai te ajudar e que vai te colocar em clube, que vai fazer acontecer, mas ele primeiro pede o pix para você, né? Então, pula fora desse daí. Ele pede para você fazer um pix antes para poder ser o teu empresário. Sai fora disso aí, cara. Você nunca viu o cara na vida, você vai mandar dinheiro para ele, mandar pix para ele assim, né? É complicado, cara. Tá bom, cuidado com isso daí. Não entra nessa daí, não, tá? Então, tá aí o primeiro alerta para vocês. O segundo, essa modalidade é um pouco nova, eu tenho visto, é o empresário que faz a assessoria do atleta. Então, ele cobra de você R$300, R$200, R$150 para você entrar na assessoria dele e ele arrumar uma avaliação para você. Mas é assim, que avaliação que ele vai arrumar, com quais critérios ele vai te encaminhar, se você não tem nem material para mandar para ele? Porque, geralmente, o garoto que tem material não entra nesse golpe. Quem tem material já é direcionado de uma forma diferente. E outra coisa, poxa, vai pagar para te assessorar, cara? Então, eu vou fazer isso aí também, porque eu tenho tantos seguidores aí, cara, né? Vou pedir para o pessoal começar a mandar R$200 para mim, R$250 para mim, e eu vou começar a cobrar. Todas as peneiras que verem para mim, eu mando os meninos. Isso não é certo. Isso não é correto. Você não tem que pagar esse valor para ninguém te assessorar. O último, no último, eu vou te explicar como é que funciona verdadeiramente uma assessoria de um empresário de jogador de futebol. Então, toma cuidado, gente. O cara nunca te viu falar que vai te mandar para a peneira. O empresário, que é sério, cara, ele não manda ninguém para lugar algum sem antes conhecer o atleta. Então, se alguém te oferecer uma facilidade dessa sem te conhecer, pula fora, principalmente se envolve dinheiro, que isso aí pode ser golpe, beleza? Vamos lá para o terceiro tipo de empresário, que você tem que tomar muito cuidado com isso. Esses aqui são, acho que, um dos que eu tenho mais... Ah, me dá até arrepio, cara, desses caras. É esses caras que fazem você assinar um contrato de dois ou três anos. Primeiro, gente, esses caras muitas vezes não têm validade nenhuma, principalmente se você tiver aí menor de idade, se for menor de 16 anos de idade, menos ainda. Então, são contratos que não têm validade nenhuma. Aí tem aquele pai que é empolgado, que é emocionado, que é egocêntrico. Muitas vezes os garotos, né? Filhos de pais egocêntricos também, em geral, quase sempre são egocêntricos também, porque não são tratados no seu ego, nas educações, no seu diálogo, no dia a dia. E o ego é levado no futebol, é um negócio muito complicado e muito prejudicial para vários garotos. Então, é esses aí que arrumam, faz você assinar e não te leva para lugar nenhum, cara. Eu conheço uma porção desses daí. Ele pega o garoto, vê o garoto que tem qualidade e tal, fala, vou amarrar. Faz o garoto amarrar, assinar um contrato. Só que não leva o garoto para clube. Não leva, não leva. Aí eu vou dizer para você, eu tive um caso desse daí, de um garoto, muito, muito qualidade o garoto, consegui encontrar um clube para poder levar ele. Aliás, um amigo pediu para mandar um atleta na posição, por isso que eu mandei, já conheci o garoto, já vi ele há muito tempo jogando, muita qualidade o garoto, muito bom de bola, um volante. Mandei. Quando eu vou descobrir, o garoto estava assinado com outro empresário que há mais de um ano não arrumava uma oportunidade para ele. E o clube que eu coloquei ele fez, teve restrição, porque não queria garoto com empresário já. Eu falo, mas espera aí, se o cara tem empresário, por que ele está desempregado? Por que ele está sem clube? Aí o cara assina com você e te deixa jogar em qualquer canto, ninguém vai te levar para lugar nenhum e ele não arruma nada para você. Então, toma cuidado. Ele tem que ter a obrigação de te arrumar clube para você jogar. Tem que ter a obrigatoriedade. Você não tem a obrigação de demonstrar lá que você está bem? Você não tem a obrigação de conseguir evoluir? Você não tem que evoluir a cada treino? Ele tem que arrumar para você também. Se você está com um empresário assim, desculpa, que não está te arrumando nada, mete o pé, pula fora, vê direitinho o contrato, quebra com ele e já era. Não tem valor de pagar a multa. Isso é tudo mentira, esses caras. É, porque vai pagar não sei quanto de multa. Então, tem a invalidade de contrato, é uma banda de mentiruas. Cuidado com essa raça. E por último, o empresário do bem mesmo. Do bem é aquele que, de fato, antes dele te empresariar, ele vai observar você jogando, ele vai conhecer o teu estilo de jogo, ele vai querer conhecer o teu comportamento, ele vai querer conhecer a tua família. Estou falando de jogador de base, tá? Vai querer conhecer a tua família, vai querer saber da tua conduta, na tua escolinha, no teu projeto, ou no último clube em que você participou. Geralmente, os empresários aí, eles não chegam já te oferecendo o mundo. Eles primeiro fazem o primeiro contato, conversam. Eles não te cobram nada adiantado. Ele vai pegar o teu material, vai mandar para os clubes que ele conhece, para os treinadores que ele conhece, para os observadores que ele conhece. Caso algum goste, esse próprio empresário vai te pegar na tua casa, com a tua família, vai te apresentar no clube, para que você seja ali avaliado por uma semana. E durante a semana, ele vai estar em contato com o diretor de futebol, com o treinador, ou com quem foi o caminho para ele te levar para o clube. Para saber do seu desempenho, saber como você está. Após você fechar com o clube, ou ele realmente ver que, mesmo não fechando, mas você tem um bom futebol, tem projeção no mercado futebolístico, ele vai assinar com você. E ele não vai te cobrar nada antecipado. Esses empresários, geralmente, eles cobram um valor de 5% a 10% para a gestão de carreira. Mas primeiro ele te coloca no clube, e depois ele vai te cobrar esses 10%. Eu conheço um empresário que ele, eu conversei com ele faz poucos dias, ele falou assim para mim, o atleta só é filiado a mim e começa a me pagar a minha assessoria depois que ele começar a ganhar 10 mil reais de salário por mês. Antes dos 10 mil, eu não recebo nada dele, é tudo dele. Então ele pode te colocar num clube que você vai estar ganhando 9,990, você não tem que pagar nada de assessoria para ele, você vai começar a receber depois. Cara, bom isso daí. E tem alguns trabalhos mais ou menos parecidos, mas também são bons. Em resumo, o empresário bom é aquele que vai te assessorar, vai te levar para o clube, vai te dar atenção, vai visitar você nos treinos, vai te preocupar com você, beleza? Então tá aí, cuidado com os golpistas, vai encontrar empresário, quer encontrar empresário? Cuidado, vai nesse daí que eu falei para você, beleza? Valeu gente, até o próximo vídeo, um forte abraço, curte, se inscreve e dá aquele like. Fala, galerinha, beleza? Vem aí a segunda edição da Copa Canal Categorias de Base. Após o grande sucesso da primeira edição, o Canal Categorias de Base e a BKL Educacional estão organizando mais uma competição. E dessa vez, com todas as categorias, sub 11, 13, 15, 17 e 20. Corra para fazer a tua inscrição, as vagas são limitadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho